Gosto quando me chama de amor E quando me convida pra deitar E fica embaixo do cobertor Me esperando pra gente se amar O teu beijo combina com o meu O meu corpo se encaixa bem no seu E a gente se entregar de coração Foi o destino que nos escolheu Só as suas mãos sabem me enlouquecer Desperta meus desejos, me faz te querer E faz de mim o seu refém Igual você não tem ninguém Eu gosto assim, assim E a gente faz tudo que tem direito Me deixa assim, sem reação E você nunca diz que não Eu gosto assim, assim E a gente se empolga e esquece da hora Uai, seu app de vídeos curtos E aí E aí